Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje é segunda-feira, são 1h08 da tarde e eu acabei de desligar uma live, eu estava jogando Gartic e eu acordei com dor nas costas, na verdade eu tô com essa dor desde ontem. Eu sei que é porque eu tô ficando muito tempo sentada, também tem o fato que eu não fico 100% reta, eu sempre fico assim, aí ó, aí pegou. Eu sempre fico de um modo muito desconfortável, então acaba afetando aí a coluna. Se vocês ainda não me seguem na Twitch, vão lá seguir, tá bom? Porque eu estou fazendo muitas lives por lá, ok? Agora eu vou fazer comida. Bem-vindos então a mais um vlog, espero que vocês gostem, tá? Estamos voltando com o vídeo quase todos os dias. Estou me esforçando pra postar vídeo todos os dias, tá? Eu perdi um pouco o ritmo que eu tinha, né, ano passado, mas estamos indo bem, né? É isso, gente. Agora já são 4h30. Eu ia contar um negócio pra vocês, né, explicar melhor uma coisa que eu soltei no vlog passado, né, e acabei nem explicando direito pra vocês o que que era exatamente tudo aquilo. Em questão de cirurgia. Eu tenho amidalite desde quando eu era criança e isso sempre prejudicou muito a minha garganta. Eu sempre tive muita dor de garganta e junto com a dor de garganta vinha febre. E se não vinha febre, vinha essas bolinhas de pus que é irritante, gente. É assim, é uma coisa totalmente desconfortável. Parece que tem uma coisa entalada na sua garganta. Dá uma certa ânsia, sabe? Porque, enfim, tá na sua garganta. Eu comecei a cogitar essa opção de fazer cirurgia semana passada. Dá muita dor na amígdala. Eu passei a pensar realmente em cirurgia, passei a conversar com a minha avó, porque a minha avó, ela já foi enfermeira, ela já trabalhou nisso. A minha avó tirou a amígdala quando ela era mais nova. Confesso que eu fiquei com um pouco de medo, assim como eu sempre tive medo ao longo desses anos. E esse é um dos maiores motivos de eu não ter feito a cirurgia até hoje. Mas que hoje ela não sabe como que é, porque na época dela era tudo diferente. Tanto quanto quando ela tirou a amígdala, tanto quanto quando ela era enfermeira. Então, hoje as coisas estão muito mais avançadas e pode ser que seja diferente. Se alguém aí já tirou a amígdala, me avisa como que é hoje em dia. Porque se for do jeito que minha avó falou, eu não vou, gente. Você fica sentada, apenas anestesiada, na garganta. E a pessoa em cima de você, você vendo tudo, trabalhar ali na sua boca, na tua garganta. Imagina a sensação maravilhosa que é. Só que não, né? Então, eu confesso que eu fujo dessa cirurgia há muitos anos. Eu tô pensando muito se eu faço ou não a cirurgia. Estou cogitando, eu preciso, eu quero muito marcar um médico. Inclusive, vai ser o mesmo médico que cuidou de mim quando eu tive o zumbido no meu ouvido. Ele foi super atencioso. Enfim, é... Veremos. Se você já fez a retirada da amígdala, me fale aí o que você achou. Se foi bom, como que foi pós, né? Mas, enfim, vou fazer a live antes que fique tarde. E... É nóis. Bom dia, pessoal. Hoje já é terça-feira. E são quase 10 horas da manhã, eu acho. Tô tomando solzinho o diário dele. O que fazer hoje? Eu preciso arrumar meu quarto, porque o lençol, ele... Não sei, gente. Ou ele é muito pequeno pro meu colchão, ou eu realmente me mexo muito e ele saiu do lugar. Então, eu vou trocar o lençol. Escrevi hoje também já. Tenho fisioterapia hoje também. E aí eu vou falar pra Natália sobre essa dor aqui. Vamos ver o que ela vai fazer. Vou fazer o que eu preciso. Vou gravar um pouquinho pra vocês. Gente, olha essa pose. Olha isso. Vê se pode uma pose dessa, gente. Neninho. Olha a pose da pessoa. Perdeu a pose. Ai, eu amo quando ele cruza as patinhas assim. É muito fofo. Aqui é muito fofo. Viu? Você é muito fofo. Fofo. Gente, e eu que falei que eu ia fazer apenas a mudança do lençol da minha cama. Mas eu acabei me empolgando um pouco e acabei varrendo meu quarto inteiro. Troquei de lençol pra um que a minha cama fique mais adequada para o lençol. Porque o lençol que tava, era muito pequeno, porque o meu colchão é muito alto. Então, tem lençol que não tá cabendo no meu colchão, porque ele fica pequeno. E a pessoa aqui, ela nem se mexe assim, muito, né? Durante a noite. Então, o lençol, coitado, ele não aguenta, né? Ele sai. Sai do lugar, né? Enfim. Eu deveria ter feito todo esse esforço? Não, porque eu ainda estou com um pouco de dor nas minhas costas e no meu quadril. Mas tá tudo de bom. E do nada, eu resolvi mudar o meu quarto também. Então, assim... De uma coisa, remeteu à outra. E só explicando, eu coloco o cobertor, o travesseiro e tudo mais na parede. Porque a parede dos meus quartos... As paredes do meu quarto são muito geladas, gente. Então, assim... Não dá. Eu odeio me sentir desconfortável também à noite. Então, relar em parede gelada não ia rolar. Eu gosto de me sentir confortável, aconchegada. Então, eu coloco mesmo. E sou do time que não usa edredom, coxa na cama. Usa edredom e é nóis. Porque vamos dormir mesmo pra quem ficar arrumando cama, né? Tudo certinho, tudo bonitinho. Eu tenho coxa? Tenho coxa. Mas usa edredom e tá tudo bem. Bom, gente. Acabei de sair da fisioterapia. E... Nossa, gente. A Natália colocou a ventosa nas minhas costas. Onde tava doendo. Mano... Que dor que eu senti misericórdia. Foi, assim... Sufocante. Mas, assim... É uma dor que dói, mas é uma dor tão gostosa. É uma dor que parece que tá curando, sabe? Enfim, não sei explicar. Eu só sei que é boa. É uma dor dolorosa, mas boa ao mesmo tempo. Ela tirou dois nós de mim. E eu já sabia disso. Porque eu tava sentindo um nó desse lado aqui. Mas ela tirou um nó do outro lado também. Estou melhor. Ela também falou pra eu fazer alguns alongamentos. E... Se eu senti a dor ainda. Mas, enfim. E agora eu tô indo pra casa. Chegando lá eu vou tentar escrever um pouco ainda. E... Depois a gente vai pra minha avó. E... Vou gravar vídeo pra vocês. É isso, gente. Espero que vocês estejam gostando do vlog. Não tem muito o que mostrar, né? Vocês não tem noção do como as minhas costas estão marcadas com a lentosa. De tão... Forte que tava a tensão ali embaixo. Onde eu estava sentindo a dor. E eu esqueci de falar que... A Natália falou que... Provavelmente... Seria o meu... Ciático... Atacando. Pessoal com 23 anos nas costas, gente. Com o nervo ciático atacando, gente. Agora eu vou gravar vídeo. Gente, eu tô passando álcool porque... Eu precisei varrer um pouco aqui porque estava me dando um pouco de agonia com a areia que tinha aqui. E... Enfim... Me deu um pouco de agonia. A mão ficou um pouco seca, então eu estou passando álcool. Enfim... Preciso colocar, inclusive, eu tenho outro aqui dentro da minha bolsa. Carrego dois. Por falta de uma, eu carrego dois. Gente... Embalagem nada a ver, né? Embalagem da caiaque e da humor. Mas tudo bem. Gente... Acabei de gravar. E... Agora eu vou entrar... Minhas costas estão doendo um pouquinho. Vou começar a editar o vlog também, né? Porque senão sai cedo hoje. Hoje tem final de BBB, gente... Vocês estavam torcendo pro Gil? Eu confesso que eu não estava torcendo pro Gil. Eu sou fora das rédeas. Eu não estava torcendo pro Gil. Boa com o Fiuk e Camila no pódio. Pra mim tá tranquilo porque eu já estava torcendo pra Juliette mesmo. Desde o início, porque eu me identifiquei muito com ela. Enfim... Minha amiga, ela já está dando os brictaques dela novamente. Então é isso, tá? Então cliquem em gostei, compartilhem, se inscrevam. Ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo que tá por vir. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!